É isso mesmo, Carlos Afonso. A polícia militar foi acionada na barca da Argentina. Ainda segundo informações dos policiais, o homem de 25 anos, identificado como Moacir, estaria agredindo a esposa. A polícia foi acionada enquanto estava realizando rondas na região do bairro Argentina. Ao adentrar na residência, conseguiram trazer o homem até a Delegacia Regional de Rosário, onde a esposa também compareceu e foi ouvida. Vocês vão ouvir agora o depoimento do sargento Brígido, que fala um pouco mais sobre essa ação. A gente estava fazendo ronda aqui no centro da cidade e a central de Rosário entrou em contato com a minha viatura, informando que lá, na próxima barca, na Argentina, estava ocorrendo uma violência doméstica. A gente fez o deslocamento até o local e, ao chegar, o indivíduo estava no quarto lá da residência e a gente adentrou lá na casa e fez a prisão dele lá. Só teve uma situação que a gente teve que levar ele no hospital, que na hora da abordagem, ele estava muito agitado e bateu com a cabeça lá na parede. E fez um cortezinho na testa, mas a gente levou ele lá no hospital, não ficou preciso nem pontear, foi só o curativo e a gente trouxe ele aqui para a DP de Rosário, para os procedimentos aí da, não sei se vai ser Maria da Penha ou só violência doméstica. Afonso, a nossa equipe tentou conversar com o Moacir, que é suspeito aí dessas agressões contra a esposa, mas ele não quis gravar a entrevista, estava bastante alterado. Mas é isso, se não quiser aparecer, é só não deixar acontecer. Eu sou a Elisandra Souza, com imagens de Carlos Kenson, a mão de estabilizador para o programa Ronda Maranhão e, é claro, o canal Carlos Afonso TV, Plantão Bacurau Sofrido.